Eu já falei que se eu ganhar um milhão, o que eu vou dar para o Manu? Calma aí. Não, acho que eu digo... Não, não abre, gente. Não, eu acho que, juro, acho que tinha alguém empurrando a cor. Eu acho que... Eu vou botar a braçadeira. Será? A braçadeira, será? Ah, não é possível. Não, vamos sim. Não, falar que isso aqui acaba hoje. Então isso aqui acaba hoje. Não, isso aqui acaba hoje. Aposentado para a braçadeira. Nossa, cabeça. Eu quero fazer o estrogonofe. Três mulheres e dois homens, Brian. Eu só achei mal que a gente foi cumprimentar ele. É. Não, não, porque o Rodrigo também está empurrando. Quando ele falou assim, valeu, 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 valeu. Moleque. Ele não foi bolado, não. Ele não foi bolado, não. Quem foi bolado? Não, é porque... Foi no momento que saiu, eu fui cumprimentar ele, ele que fez assim. Valeu. Não, eu acho que o Dan ficou bolado. Não, ele ficou porque ele falou que no... Mas está certo, tipo... Eu acho que você foi certo, porque esse aqui é um jogo... Comigo ele não pode ficar bolado, porque ele já votou em mim. Inclusive ele votou em mim no jogo. Não, eu acho que nem com o Vitor, gente. Na boa, eu acho que nem com o Vitor. Mas hoje ele... Não tem essa, que é um jogo que está valendo. Agora vai ficar tendo amiguinhos cumpre, sendo que a gente tem que... Ele não tinha ido, ele estava na hora de ir, tinha que ter ido. Eu ia parar com o Vitor, desde o início eu sempre falei com ele. É o que ele falou, se ele voltou com a Manoela, é porque ele não ia ganhar o jogo. Desde quando? Desde quando? Isso aí eu acho. Não, mas a gente falou. Todo mundo concorda. Se tiver que ir agora ou depois, é porque foi, não ia ganhar. Eu achei que o Dan ia ficar, mas eu tinha a minha desconfiança de acordar a atitude dele, que eu te falei ali. E quando veio a pergunta dele aqui do Vitor, eu vim assim, a Manoela fica. Eu falei assim. Óbvio, moleque. Você é jogo. Jogo, jogo. Ninguém tem que ficar. Ninguém tem que ficar. Eu nunca fiquei de chateada com o Voto. Tanto que a pergunta que veio do Podão foi dar para assistir a Flávia e o Caminho tivessem... Se tivesse sido ruim para mim, ele teve uma pergunta ali, tipo... E eu estava pensando que podia ter passado por coisa ruim, mas eu nunca falei para ele que eu nunca vou estar nele, entendeu? Pica, moleque. Não, gente, mas se ele tivesse para voltar, mesmo que ele tivesse que colocar na roça, ele ia voltar, entendeu? É, se tivesse que voltar, ele ia voltar. Alguma coisa ele fez durante o jogo que o Nego não... Alguma coisa ele fez durante o jogo que a galera não gostou. Isso aí é verdade. A galera gostou do que a Manoela faz e não gostou do que o Danela faz. Isso aí é... Isso aí é... Eu e a Mano, só fazer uma piada, todo mundo que senta ali, diz que ia para mim embora, vai embora. O Thiago ficou ali. O Thiago ficou ali no banco. Não, vocês não entenderam. Todas as pessoas sentaram ali e falaram assim... E outra parada? Que a Isê deveria estar no meu lugar e foi embora. Todas as pessoas sentaram ali no banco, na pergunta... Não, mas tu nunca me falou que eu deveria estar no teu lugar ali. Mas as pessoas sentaram ali e falavam, na hora da resposta falaram que eu deveria estar na roça? Aí vocês ficam com a charadinha dela. Não, mas é uma brincadeira, mas... Posso falar uma parada? Isso aí eu posso falar com vocês. Quando ele foi para a roça, eu acho que ele ficou mal. Ele ficou... Ele foi... Ele fez... Ele se fechou. Não, ele já estava fechado. Depois de quando a Flávia saiu, ele já estava fechado. Mas ele revoltou. E outra parada, quando eu fui para a roça, eu não fiquei chateado com ninguém. Eu nem sabia o que ia para a roça. Eu também não fico. Mas eles não falam, porque se você for para a roça, você fica... E tem mais um lanço. Não, e tem mais um lanço também, que tipo assim, ó, que eu já tinha falado para vocês. Você era... Eu falava, por exemplo, eu falei, olha a Manu. Ele me chamou e me falou que se arrependeu das pessoas que você falou antes do vídeo e botou na final. É que eu acho que o que ficou ali, ficou porque ali é o jogo, a gente entrar aqui, eu acho que a gente tem que conviver. Eu falei isso, eu falei assim, cara, foi isso que eu falei. A Manu saiu e me deu um beijo, acabei de botar ela na roça. O tanto que fechou. Eu falei, a Manu, eu quero ver o Dan que eu conheci aqui no começo do jogo, feliz, tal, entendeu? Cara, você tem que aprender a separar. Eu gosto de dar, vou te falar. Porque uma coisa é certa. Eu entrei no quadro, todo mundo falou para mim. O Dan, cara, gente, boa votação, mas tipo, jogo é jogo. Votação é votação, saiu lá fora, é outra coisa. Entrou aqui é outra, entendeu? O jogo é jogo. E eu falei até hoje para isso, estava tirando o chapéu para ti, pela tua atitude, tipo, tu consegue manter isso tranquilo. Até que quando eu fui para a roça, eu lembrei do que tu me falou, morreu lá fora, tá ligado? Que nem tu me falou. Porque trazer o problema aqui, até me arrepio de falar, porque trazer o problema aqui para dentro não resolve, só gera conflito, a gente fica mal, vai ficar num canto outro. E acho que como a gente está no mesmo barco aqui, não adianta a gente se afundar. Acho que a gente tem que remar junto e conviver em harmonia, porque o que ficou lá é a consequência, a única coisa certa do jogo. E o que fica magoado é o ego, que é o nosso inimigo aqui dentro. Saindo aqui da porta, eu por mim falo com todo mundo. Eu também, estou nem aí. Eu que todo mundo. Óbvio que vai ter pessoas que você vai conviver mais, que você vai querer falar mais, você vai... E aí, tudo bem? Sim, não dá para levar mágoa, porque aqui a gente sabe que é o jogo. Mas o jogo, para mim, fica ali na roça. Quando eu entro aqui para dentro, eu acho que... Vai falar do quem não pode trabalhar, quem não pode? Vai ter uma prova amanhã para ver o meio. Eu acho que deve ter. E eu indo lá para fora agora? Deve ter uma prova com envelope amanhã. Mas as perguntas... Mas olha só, eu discuti com o Dança semana pra caralho. É? Discutiu. Vá! É semana? É semana que você vai falar mais ou menos. E a gente... E a gente... E a gente não pode... E a gente não pode... E a gente não pode... Porque só que ele sentava na minha relinha e olhava mais. Eu... Eu... Na real, eu não vou mentir, mas eu achei estranha a primeira pergunta dele. Eu te olhei e falei, mas não é uma figa com a minha pergunta. Porque a gente achou até que a pergunta seria, tipo assim, ó... Se ele achou trairagem, as do Vitor. É, eu pensei que ia ser assim. E veio a pergunta que eu fiz para ele hoje ali. Falei, ô Dan, e se o jogo tivesse corrido de jeito diferente e eu tivesse sozinho e tivesse o Carril e a Flávia? Falei isso pra ele. Aí ele falou, ah, não, mas daí e tal. Entendeu? E veio a pergunta pra ele. Tanto que eu olhei pra isso e falei, cara, eu perguntei pra ele isso hoje. Eu furou. Perguntei mesmo. Falei. Mas é verdade. Se tivesse corrido de jeito diferente o jogo, tipo, entendeu, né? Talvez se ele não tivesse vindo em envelope, seria a gente. Mas é o jogo, né? Mas eu achava que ele ia ficar, cara. Ele chega e fala pra Angelis, mas parabéns. Até porque eu convivi mais com ele, entendeu? Não, e outra, desde que eu tô aqui, eu escuto todo mundo dizer que o Dan era mais forte. Sim. A galera sempre botou, tipo, a própria Angelis falava. Mas sim, ela mesmo falava, todo mundo falava que o Dan era mais forte. A Angelis achava que até que o Dan ia ganhar o jogo. A gente não sabe quem é forte e quem é fraco. Não sabe. E uma atitude aqui dentro pode te queimar lá fora. Lógico. Que do céu. Só que, óbvio, quem foi pra roça e já botou, a gente já tem um pouco de consciência. A gente tem noção. Porque quem nunca foi ou quem nunca botou. Mas a gente não pode julgar. A gente só vai julgar quando foi pra roça. Nossa, brother, vai tomar no... Só que você é sincera, eu brinquei com ele a semana inteira. Se ele voltasse, ficar um climão entre ele. A gente brigou a semana inteira. Aí, hoje eles seguraram muito o cara de lá. Hã? Seguraram muito. A gente brigou feio depois da volta. Hoje é quinta. Mas aí a gente fica pensando, né? Aí tipo assim, eu não entendo. Até hoje o Carinho... 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 Cara... Quem gosta de mim voltava no mesmo. E não, e quem não gosta. Então quem gosta de você é mais. Não quer dizer nada mesmo. Então quem gosta de você é mais. Sabe o que eu disse? Tu não acompanha as coisas. Se tu visse a gente chorando, a gente chorava. Porque eu ainda... Tu lembra minhas bolinhas lá da mesa? Nath, Vitor e Karine. Foi a Nath embora. Depois dos meus dois bolinhas, tava na roça. Mas a Karine era muito mais que o Victor, né? Não, era minha amiga, vivia comigo. Só que tu não sabe o que eu gosto do Victor. Ela falou pra mim... Sim, mas o primeiro lugar era a Karine, óbvio. Mas ela falou que ela achou que a Karine ia ficar. Como o primeiro lugar dele é os dois. Não, isso aí a gente já sabe. A gente sabe disso aí, a gente conversa com isso. Se a Karine ficasse, eu tava só praticamente tipo eu, ela ia ter que me puxar, porque eu não ficava... Como ficou o Victor. Mas tipo, assim como a torcida aí se torceu pra Karine, a minha torceu pro Victor. A Vitor... A minha tá da Manu e a da Manu torce pra mim. Agora tá sendo apertado esses finais, hein? E tipo, o Duda conhece um monte de gente tal ali. É, ele quer dizer que votaram muito pro Dan, a galera do Dan também é grande. É grande a galera do Dan. Ah, mas assim, então a da Flávia... É que é o que eu falei, a galera dele não é uma galera que ficou votando. Não é, a galera que... Gente, eu acho que não é isso. Eu acho que o Brasil mesmo viu que as atitudes dele e fez coisas que tipo... E outra, gente, a galera não se compara ao Brasil. Não. O Brasil é muito triste. Pode ter 20 mil seguidores do Rio, então 160 mil votos. E posso falar uma parada? Também pode... Chega um momento desse, tipo... A galera do... Tipo, a minha galera, que ele vota em mim, votou na Manu porque ele é uma pessoa que vota em mim. Quem torce pra mim não quer ver uma pessoa aqui dentro que na próxima votação vai votar em mim de novo. Entendeu? Já começa... Aí junta isso. Aí vem daí isso que brigou também... Brigou a conversa a manhã inteira. E tudo por aqui. Vota na Manu pra tirar ele. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que ver aqui dentro... Uma coisa que a gente tem que respeitar aqui dentro é o seguinte, ó... Cada um tem uma opinião. Mas é. Junta, vai juntando. Mesmo que tu pense... Com certeza... Ó, eu dou um exemplo tipo minha mãe. Vê lá, Tatiá, que se a mala fosse... Só pode Manuela? Não, pode ir, é a mala. Vê aí, se é a mala, Manu. Boa! Não, acho que não é a mala. É a mala, Manu? Deve ter um envelope amanhã. Agora, posso falar a parada? Izzy, vai. Tu nunca vai fazer minha mala. Vai pra puta que o pariu. Toda mala que tu faz, eu nem me faz. Não, ela já fez a minha, já. Não, ela te ajudou, só. Ela não fez, ela não empurrou. Ela não empurrou. Não, tá doida. Quando eu vi... Toda mala que eu faço, volta. Toda mala. Então. Só me voltou lá. Oi, eu fiz a mala da Noelle. Ó. A mala da Karim, da Natália e do Dan. Olha, aqui, ó. E na ajudou a do Carril. Não, do Carril eu não ajudei. Nossa, tá maluco. Nem da forma. Eu fiz a do Vitor, ajudei a do Vitor.